E fala pessoal, tudo certo, tudo tranquilo, tudo suave, comigo estar tudo tranquilo e no vídeo de hoje vou estar trazendo Bomba Patch 2018 Multicopa do Mundo da Rússia, com todas as seleções licenciadas e atualizadas e com faces reais. Então pessoal já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal se não forem inscritos e ativem aquele velho sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Tamo juntos, confere o game e aí é fulis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho